Música Luísa, fala pra gente como está sendo pra você participar desse projeto com seu pai, com esses amigos já de longa data. Nossa, está sendo muito incrível, muito especial. Esse é um projeto sonhado há muitos anos e agora está dando certo, está indo pra frente. Eu estou muito feliz de estar com essa galera maravilhosa, tanto da banda quanto com a minha família. E é isso, vai ser uma honra estar com eles e vai ser muito legal. Espero que vocês escutem o disco, estejam no show e é isso. Cara, desde o início, desde o convite da Luísa, do pai dela, eu estou muito feliz porque eu comecei a conhecer o trabalho do André de forma bem espontânea. Então, nós estamos carregando esse trabalho de uma forma bem leve e estamos muito felizes com tudo que está rolando. E, além disso, é uma honra estar tocando com grandes músicos como o Marcelo Andrade, Marco Neves, Cláudio Mineiro, o Arleyson e meu amigo aí de guerra aí da minha banda, Pedro Kundera. Muito feliz de estar podendo fazer esse trabalho aí e jogando esse projeto aí de um tempo já, né? Estava só esperando pra nascer no mundo aí. Nós estamos muito felizes com isso. André, conta pra gente como que está a expectativa pra esse lançamento, que já é um projeto sonhado já há algum tempo. A expectativa está a melhor possível, né? Assim, a gente está preparando esse show já há um tempo, estamos nos ensaios aí, na divulgação, está super bacana. E, como você disse, é um trabalho que foi gravado já há muito tempo, ficou engavetado. E veio da máquina do tempo, veio lá do passado pra gente estar colocando agora, pra todo mundo estar sabendo. E é um trabalho que fala de futuro, então, presente, passado e futuro estão juntos nesse trabalho aí. E o que o público pode esperar desse show? Olha, pode esperar um show de músicas autorais, são músicas minhas desse disco, né? E uma banda super afiada, assim, os melhores músicos aí, que gravaram, inclusive, o trabalho. E, assim, vai ser um show de muita energia, de rock'n'roll, como é o meu trabalho, mas também vão ter outros ritmos, sambas e outras pegadas também. Então, o álbum se chama Carnaval de Futuro Real e estão todos convidados para dia 7 de junho, lá no Museu do Norte de Minas.